No sertão profundo os segredos se escondem. Mistérios a desvendar, lendas que se fundem. Entre serras e vales, o sertão se revela. No âmago da terra a sua história se espalha. Nas trilhas do sertão, passos se aventuram. Desbravando os enigmas, a verdade se apura. No canto do sabiá, segredos são revelados. O sertão profundo, o mundo a ser desvendado. O eco das cavernas, sussurra aos ouvidos. Histórias antigas, guardadas em seus abrigos. No sertão profundo, a natureza é soberana. Em suas paisagens áridas, a vida se engana. Que os mistérios do sertão sejam respeitados. Sua essência preservada, seus segredos guardados. No coração do sertanejo, o sertão se entranha. O sertão profundo, uma herança que acompanha. Assim, o sertão profundo segue seu destino. Com seus mistérios a desvendar, seu legado genuíno. Que as trilhas sejam trilhadas com respeito e cuidado. No sertão profundo, o encanto está revelado. E no sertão profundo, o encanto está revelado. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O artigo, o artigo, o artigo. Com quem? Com quem? Sim, sim. Com quem? 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 Obrigado.